Uma ferramenta de agendamento de postagem para Instagram e também qualquer rede social que você tenha. Chama de Etus, tá? E-T-U-S, etus.com.br. Eu já uso há cerca de um mês, um mês e meio, e assim, realmente estou bem satisfeito com ela. Bom, para começar esse vídeo, não é indicação, tá? Não estou ganhando nem um centavo para indicar o Edus aqui, mas basicamente eu gostei bastante e estou fazendo esse vídeo para indicar alguns clientes meus que precisam de agendamento e gerenciamento para a rede social. Bom, então basicamente eu vou resumir aqui o que o Etus faz. Ele, assim, aqui algumas empresas que já usam o Etus, tá? Esse aqui realmente me impressionou bastante e eu conheço, assim, eu cheguei até o Etus justamente por um cliente grande e falei, cara, se você usa, para mim vai ser bom também. Foi, assim, basicamente indicação, né? Então funciona para agência, funciona para empresa, funciona para pessoas, né? Para um autônomo, profissional liberal, enfim, empreendedor. Quer dizer, no meu caso, esse aqui funciona de boa. O que eles fazem é postagem, você pode agendar postagem, se colocar em rascunho e depois aprovar. Você pode agendar postagem, que pode ser um texto, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, por aí vai. Isso aqui é muito interessante. Você consegue responder o inbox, seja do Instagram, do Facebook, do Twitter, salvo engano, também do LinkedIn, tá? Do LinkedIn, não tenho certeza. Mas, enfim, tudo diretamente dentro da própria ferramenta. Quer dizer, você não tem que ficar acessando o inbox do Instagram, o inbox do Facebook, o inbox do Twitter. Não, não, você faz tudo em um canto só, tá? É muito mais prático. Aqui o que você ganha com Etus é a praticidade. Estou aliando que foi o que eu acho que eu ganho aqui, né? Relatório. Eu já vou te mostrar o meu painel do Etus, tá? O meu próprio, na minha própria conta aqui. Relatório, tá? Eu consigo agendar relatório aqui para toda sexta-feira, tá? Bem interessante isso. E consegue fazer uma coisa que eu nem imaginava que ele fazia, que ele iria fazer, que é a questão de captar lead. Você consegue montar algumas landing pages e até mesmo pop-up, né? E fazer captura de lead aí. Bom, então, resumidamente, isso aqui é o Etus. Eu vou te mostrar... Deixa eu falar de planos aqui, depois eu te mostro a minha conta. Aqui, eu pago isso aqui, eu tenho um plano mensal para um perfil só, tá? Você pode botar mais, se eu não me engano, até 50. Espera aí, isso. 50 perfis, mas um perfil mensal, cara, 18 reais e 90 centavos. Não é o preço nem de uma janta, de um almoço, de uma pizza que você faz aí. E realmente a coisa é muito mal na roda. Se por acaso você quiser fazer o anual, vai sair 14, 17, mas você tem que pagar os 12 meses, tá bom? Então, basicamente é isso. O 18 meses mensal aí, você tem uma ferramenta que vai conseguir te ajudar a gerenciar e agendar postagem em rede social, tá? E qualquer uma que apareça aqui, tá? Aqui tem Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Tumblr, que quase ninguém usa o Tumblr, Google Analytics e o Pinterest, tá? Agora, Pinterest e Tumblr, nossa, pelo menos para mim, né? Eu uso pouquíssimo. Mas é isso, então. Agora eu vou fechar por aqui e vou te mostrar o meu próprio painel. Aqui, ó. Eu tenho uma licença para três perfis, tá? Porque eu uso... Aqui, ó. Perfis e clientes. Eu uso o meu perfil aqui. Eu tenho tudo escrito aqui, ó. É conta conectada, tá? Então, eu uso para mim e uso para mais dois clientes meus. Então, esse cliente aqui, ele usa Facebook, Instagram e YouTube. Esse aqui também usa. Facebook, Instagram e YouTube. Ah, só tem o Facebook e Instagram. Tá bom. Então, só vai para o lugar YouTube e o Instagram, tá? E é bem interessante. Deixa eu passar aqui rapidinho pelo menu. Você pode agendar publicação, tá? Pode ver a publicação que já foi agendada. Pode ter um calendário. Cara, essa questão do calendário é bem interessante. Porque você consegue marcar já aqui, ó. E ele vai te dar uma possibilidade de você imprimir isso aqui, tá? Você marca os dias que você quer postar e tal. E você consegue imprimir isso aqui, tá? Lógico. Tem que selecionar antes o cliente, né? Então, vamos lá. Relatório, tá? Você pode ver. Você pode emitir relatório. Pode ver relatório que já foi emitido. O que mais? Workflow é um fluxo de trabalho, tá bom? Aqui nós temos inbox. Lembra que eu falei do tal do inbox? Se eu conseguir responder tudo em um canto só. Deixa eu ver. Vou pegar esse Kaka Joias aqui, ó. Aqui, ó. Consegue se ver dentro do mesmo painel, tá? Em um canto único. Se eu conseguir ver mensagem de Facebook e de Instagram. Deixa eu ver isso aqui. Porque o Kaka só tem Facebook. Só vem mensagem de Facebook. Peraí, peraí, peraí. Ah, tá certo. Mensagens do Instagram. Aqui são todas as mensagens. Engraçado. Essa empresa aqui tem mensagem no Facebook, sim. E eu não tô vendo. Não tá aparecendo aqui. Bom, também tô usando há pouco tempo. Também não tô lá com toda essa habilidade com etos, né? Só voltar aqui nessa aqui, porque ao contrário. Essa aqui tem mensagem... Ah, tá. Nossa, tá falando? Na minha cara eu não vi. Tá aqui, ó. Mensagens do Facebook. E aqui mensagens do Instagram. Então, realmente você pode ver separadinho. Um e outro. E aqui você pode ver tudo junto. Tá bom? Talvez ele vai separar por... Isso. Ele vai separar por time de chegada. Tá bom? Bom, vou continuando aqui. Só pra fechar. Timeline. Se não me engano, isso aqui é o quê? Acho que é a timeline... Isso mesmo. A timeline da rede. No caso aqui é a timeline do Instagram. Como é que tá nessa empresa. E a timeline do Facebook. Enfim, por aí vai. Você já consegue ganhar tempo vendo as duas timelines em um canto só. Tá bom? Aqui você consegue fazer captura de lead. Por aí vai. E aqui você vai fazer alterações na sua conta. Bom, enfim. O que eu acho de melhor isso aqui é isso aqui. Eu vou vir aqui em agendar publicação. Só pra gente fechar esse vídeo. É isso aqui que eu consigo fazer. Se eu pegar uma imagem, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a imagem do... Cadê? 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 Não. Vou pegar essa imagem aqui. Uma imagem qualquer. Eu digo que eu quero ela no feed, né? E olha... Ah, tá. Eu escolhi o cliente, né? Vou me escolher aqui. E ó, tá vendo? Ele já puxou. Isso aqui já é pré-configurado, tá? Eu já tenho algumas hashtags configuradas. Eu já tenho o endereço do meu site configurado. De tal forma que quando eu clicar pra puxar algum elemento aqui. Uma foto. Um vídeo. Ele já bota isso pra mim. Olha a mão na roda que isso é. E aqui, ó. Tá vendo essa partezinha aqui, ó? Isso aqui é um logotipo que eu... É um logotipo. É uma marca d'água, tá? Eu pedi pra colocar isso aqui em todas as fotos que eu postar. Ou seja, é automático isso. Esse processo agora pra mim se torna totalmente automático. E aí eu posso, ó... Escolher uma data pra agendar o post, né? Tipo, eu quero postar dia 29 só na hora tal. Então isso eu posso fazer aqui. E aí, ó. A parte que eu mais gosto é o seguinte. YouTube eu vou tirar, né? Porque eu não aceito imagem. Eu só vou deixar o que aceita imagem. Vamos lá. Facebook aceita. O Instagram aceita. Do Tube não. O Tumblr aceita. Sim, aceita. O Pinterest também. Acho que no Twitter também vai. Bom. Pera aí. Eu acho que só no YouTube aqui não vai imagem. Não sei. Vamos ver. Vamos ver se o link a gente vai aceitar. E aí, ó. Eu vou clicar aqui. Ao invés de agendar, eu vou... Tá, eu vou agendar. Vai. Hoje é dia 20 e 27. São 6 e 13. Eu vou botar pra 6 e 15. Então eu vou clicar aqui em agendar post. Se der alguma craca, ele vai avisar aqui, ó. Tipo, se alguma rede não aceitar. Ah, tá. Tá vendo? O Pinterest, ele vai aceitar a imagem, sim. Só que ele vai perguntar pra qual galeria. Então eu marco aqui a minha galeria. E prontinho. Posto agendado com sucesso. Quer dizer, cara, eu fiz em 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 redes sociais de uma vez só, tá? Essa é a principal vantagem que eu vejo no ETHOS. Eu poderia fazer com o vídeo também, tá? Não vou fazer com o vídeo, porque eu não tenho nenhum vídeo pra subir agora. Ah, tá. Detalhe pra vídeo. Você só consegue fazer vídeo com até 60 megas, tá? Peraí, peraí, peraí. Opa, deu um alerta. Ah, deve ser porque eu marquei imagem, né? Marcar vídeo aqui. Vira selvagem. Ah, tá. Aquela extensão de vídeo não vai aceitar. Só vai aceitar MOV. Deixa eu ver aqui mais aqui. Peraí. Aquilo é um WMV. Então vai aceitar AVI, MPG e MOV. Tá bom? Enfim. Se eu tiver esse aqui, por exemplo, então eu teria que converter esse vídeo, né? Bom, pra não perder muito tempo aqui, eu vou deixar isso pra lá. Mas um detalhe importante sobre o vídeo. São 60 megas no máximo. E aí eu vou, pá, puxo o vídeo aqui, né? Lógico, eu escolho aqui o cliente, né? No caso sou eu, beleza? Já vai puxar aqui pra mim as hashtags, tá? Ah, outra coisa. Eu posso, ó, botar o texto específico para o Facebook, o específico para Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Tumblr e Pinterest. Ou eu deixo o mesmo texto pra todas as redes sociais. Tá bom? Cara, esse aqui é uma... Nossa, bom na roda. Esse aqui pra mim foi libertação, velho. Muito bom. Muito bom de verdade. E aí, vamos lá. Puxando o vídeo, eu ia escolher todo mundo aqui, menos... Peraí, Facebook aceita, YouTube, Twitter, todos, né? Ah, não. Eu acho que é só o Pinterest que não ia aceitar esse vídeo, tá? O Tumblr aceita, aceita sim. Enfim, ia matar um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis redes com um... Cara, com dois, três cliques eu faço, eu posto isso em cinco, seis redes aí, tá? Ou mais ainda, se eu tiver, tá bom? Bom, vou ficar por aqui então. Opa, fiz o que você queria, perdão. Vou ficar por aqui então. Esse vídeo é tão pra resumir. Eu fiz um review geral de uma ferramenta chamada Etus, tá? E-T-U-S.com.br. Onde, assim, que ela vai te ajudar a você agendar postagens em rede social. Pergunta. Ah, o Etus vai ajudar com anúncio? Não, o Etus não faz anúncio. O Etus é pra postagem orgânica, tá bom? Antes que você se confunda aí. Tá jóia? Bom, fico por aqui então. Meu nome é Anto Bezerra. E se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo para ajudar o crescimento do canal. Paz e luz e até o próximo vídeo.